O que é o sigilo da fonte? A partir daí, nós temos que discutir de fato um hacker que pegou de forma ilegal, ilícita, criminosa, dados de terceiros. Precisa ser punido. Investigado, descoberto, aí sim, punido. Por outro lado, um agente público que vaza informações sigilosas que estão sob seu comando, também comete um crime. Todos os dois que passam informações para a sociedade, para que nós tenhamos mais transparência, porque temos muitos defendendo nos últimos cinco anos, todos os dois estão cometendo atos ilícitos. Um agente público com uma informação sigilosa entregou um meio de comunicação. Esse meio de comunicação deu divulgação. Ele está protegido pelo sigilo, que é um direito democrático no nosso país. Um hacker, um criminoso, pegou, extraiu informações de um cidadão, passou para a sua fonte. Ela pegou essas informações e jogou na sociedade. Então, o sigilo da fonte é um direito democrático, não é a favor do Glenn, mas é a favor da nossa liberdade de expressão.